A Copa do Nordeste ontem definiu os clássicos que serão realizados na primeira fase da competição, edição 2019. Diferentemente do que aconteceu nos anos anteriores, teremos uma Copa do Nordeste com um modelo de disputa bem parecido com o que aconteceu no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. São duas chaves com oito equipes e essas equipes que frequentam a mesma chave, elas não se enfrentam na primeira fase, apenas na segunda fase. Na primeira fase há um confronto de grupos. Quem está no grupo 1 vai enfrentar as equipes que estão no grupo 2, no grupo A, no grupo B e assim sucessivamente. Então foram definidos alguns clássicos ontem porque quem observou o sorteio da Copa do Nordeste pôde perceber que o Bahia ficou em um grupo, Vitória ficou em outro, Ceará em um grupo, Fortaleza em outro, Náutico em um grupo, Santa Cruz em outro. Isso já pré-definido para que os clássicos estaduais possam abrilhantar a disputa dessa primeira competição aí no primeiro semestre, a competição mais importante do primeiro semestre no calendário do futebol brasileiro. Então ontem definidos aí esses clássicos, a gente vai dar uma passada aí nesses números que foram definidos, inclusive através de um sorteio com a presença do diretor de competições da CBF, o Manuel Flores. Então vamos aqui observar alguns pontos a respeito desses clássicos. Em um primeiro momento teremos aqui Náutico e Santa Cruz. O clássico acontecerá no Estádio dos Aflitos, por sinal aí, torcedor alvirrubre gostando por demais, já vai ter um clássico de um grande peso numa competição regional contra um adversário de tradição que é o Santa Cruz. E observando aí esse ponto, 10% da carga de ingressos serão destinados à equipe tricolor. Então há essa divisão, isso até está em regulamento, os 10% do time visitante, na questão das arquibancadas. Então Náutico e Santa Cruz acontecerá no Estádio dos Aflitos. Lembrar que também foi bom por um lado para o Santa Cruz e para todos os outros visitantes, já que fará mais uma partida no seu estádio. Tendo em vista que são oito jogos na primeira fase, quatro equipes jogam na forma de mandante e quatro visitantes, quatro rodadas de visitante, quatro rodadas de mandante. E no caso do Santa Cruz, o Santa joga cinco partidas na capital pernambucana, sendo quatro no Arruda e um no Estádio dos Aflitos. E o Náutico jogando quatro partidas em casa e quatro partidas longe de seus domínios. Então Náutico e Santa Cruz acontecem no Estádio dos Aflitos. Bahia e Vitória. Jogo acontece em Salvador, torcida única. Já é uma prática do futebol baiano, de vermos aí a maioria das vezes os jogos entre Bahia e Vitória. Até por ser reincidente na questão de violência, Bahia e Vitória agora atuam com torcidas únicas. Tanto na Arena Fontenova, quando o Clássico também acontece em Pituassu, ou também quando acontece no Estádio do Barradão. Ceará e Fortaleza. Esse jogo acontecerá no Castelão com o mando do Ceará. Mas é um mando que vai, nas arquibancadas, dividir meio a meio. Terão 50% dos torcedores da carga de ingressos, na verdade, para o Ceará. E 50% também para o Fortaleza. CSA e CRB. Terá o mando do CSA. O jogo acontece ainda no Rei Pelé. Mas a carga de ingressos será 70% para o CSA mandante e 30% para o CRB. Então, a divisão aí justa, até porque o CSA quer mesmo que o Rei Pelé se torne azul, mas ainda vai ter uma parcela considerável vermelha na carga de ingressos para esse clássico da região. Confiança e Sergipe. É um clássico de Sergipe, meio a meio. 50% a 50% dos ingressos. Jogo que acontece na Arena Batistão. Com o mando do Confiança. Pelo menos na tabela é o que consta. E Motoclube e Sampaio Corrêa. Com o mando do Motoclube. Mas também a divisão de torcidas é meio a meio. Onde queremos chegar com isso? É de que as partidas da Copa do Nordeste, inclusive até foi uma das conversas iniciais, antes mesmo da realização do sorteio, de que teremos jogos disputados nas terças-feiras, às 21h45, e nos sábados, às 4h da tarde. Esperamos que essas partidas sejam disputadas com segurança para esses torcedores. Principalmente no caso dessa divisão das torcidas. E mesmo sem a divisão. Porque há um encontro de facções, infelizmente facções criminosas, que marcam pela internet confusões nos arredores do estádio e comprometem a ida de pessoas de bem que estão ali para acompanhar o futebol. Mas no caso dessa divisão de torcidas, uma realização de jogos no período da tarde. Porque à noite a gente percebe que é bem mais complicado de se fazer futebol. A questão do deslocamento do torcedor e até mesmo para o espetáculo. Você ter um jogo de dia, um horário acessível, um sábado às 4h da tarde, é bem melhor do que uma terça-feira, às 21h30 da noite. Porque antes era estabelecido 9h45, mas houve uma determinação da CBF de que as partidas na próxima temporada, no período noturno, elas poderão acontecer até às 21h30. Então, terça-feira às 21h30, não é o horário apropriado. Sábado às 4h da tarde, requer uma maior segurança. No jogo do Bahia, vitória mesmo com a torcida única, também requer segurança. Mas, principalmente nos jogos que teremos divisões de torcidas. Porque vale a prática do futebol, vale o espetáculo. A Copa do Nordeste é um espetáculo que há anos vem abrilhantando o calendário do futebol brasileiro. Mas o máximo disso aí é, sem dúvida alguma, preservar a integridade física dos jogadores. Também dos atletas, vê o espetáculo como um todo, uma mobilização em prol de que a Copa do Nordeste, os torcedores, os clubes, saiam ganhando no final. Então, por enquanto, as notícias aqui da Copa do Nordeste. Mais informações, vocês podem acessar as redes sociais do Anderson Batista, facebook.com.br blog do Anderson Batista. No Twitter, o ab__blogueiro. E no Instagram, o arroba blog do ab. Vou deixar todas as redes sociais na descrição. E, claro, vocês não deixem de se inscrever no nosso canal, sempre ativando o sino das notificações, para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Forte abraço para vocês e até a próxima!